Olá, bom dia para você. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente em exercício Dias Toffoli vai sancionar projetos de lei que promovem os direitos das mulheres, o acesso à educação de crianças e adolescentes e a ampliação da proteção à família. Vamos acompanhar. Obrigado. Pela TV NBR, a cerimônia é uma cerimônia no Palácio do Planalto, onde o presidente em exercício Dias Toffoli vai sancionar daqui a pouquinho leis que promovem os direitos das mulheres, o acesso à educação de crianças e adolescentes e também a ampliação da proteção à família. Uma das leis assegura atendimento ao aluno do ensino básico internado para tratamento de saúde por tempo prolongado. A outra lei determina que pessoas que cometem crimes contra o pai ou a mãe de seus filhos podem perder o poder familiar sobre as crianças. E uma terceira lei será sancionada. Ela aumenta a pena para casos de estupro coletivo e torna crime a importunação sexual, a vingança pornográfica e a divulgação de cenas de estupro. Daqui a pouquinho você acompanha ao vivo essa cerimônia no Palácio do Planalto. Pedimos a todos que tomem seus assentos. Obrigado. Lembrando que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, assume interinamente a presidência da República por conta da viagem do presidente Michel Temer à Nova York, onde ele participa nos Estados Unidos da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Temer chegou ontem à Nova York, hoje participa de reunião com empresários e amanhã faz a abertura na sessão da ONU nos Estados Unidos. Portanto, Dias Toffoli assume interinamente a presidência da República. Obrigado. Obrigado. São imagens ao vivo do Palácio do Planalto. Planalto, você acompanha aí uma cerimônia no Palácio do Planalto. Daqui a pouco o presidente, em exercício Dias Toffoli, vai sancionar projetos de lei que promovem os direitos das mulheres, o acesso à educação de crianças e adolescentes e também a ampliação de proteção à família. Em alguns minutinhos, daqui a pouco, essa cerimônia vai começar com transmissão ao vivo pela TV NBR. Então, voltamos daqui a pouquinho, a qualquer momento, com essa cerimônia de sanção dessas leis. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.